Mônica, Fernando, bom dia! Olha, Mônica, você está ótima, tá? Estou aqui com o mestre Sala e porta-bandeira da União do Parque Acari. Vai chegando de manhã, a gente já vai começando a ficar cansado, mas eles vão entrar com tudo na avenida, né? Certeza, com certeza. O preparamento foi pra isso, pra gente entrar com tudo, com força total. E assim, homenageando o Império Serrano, que subiu, né? Foi pro Grupo Especial esse ano, será que vai trazer sorte pra vocês? Ah, sim, esperamos. E é a primeira vez que vocês dois desfilam juntos, né? Sim, é o nosso primeiro ano. Nos conhecemos, né? Pra começar a dançar há dois meses atrás. Gente, como é que faz pra essa sintonia? Já rola uma sintonia entre vocês? Ah, foi muito trabalho. Foram três, quatro dias na semana, direto, duas horas cada dia de hino e muito, muito ensaio mesmo. Uma curiosidade, quantos quilos pesam? A minha tá em média de 20, 25 quilos. Até que tá leve. A sua é mais levinha, né? A minha é mais leve, a minha é mais leve. Fala um pouco sobre o enredo da escola, né? Então, esse ano nós estamos aqui para homenagear a grande escola Império Serrano, que completou 70 anos há alguns dias atrás. E com isso, a nossa fantasia é em homenagem à grande coroa do Império e falando sobre os primeiros enredos, que eram temas afros. Uau, já tá preparado pra entrar na avenida? Eu quero saber se você tem alguma superstição antes de entrar. Nada, é só pedir a Deus que dê tudo certo e vamos que vamos. Bom, o fato de já estar de manhã, né? Deixa mais cansado, te deixa preocupada ou não? Vão arrasar na avenida? Ah, só deixa um pouquinho mais ansioso pra entrar, né? Mas tá tudo bem. Vão fazer um belo desfile hoje? Estão preparados pra ganhar? Hoje é tudo ou nada. Hoje é pra dentro da avenida mesmo e pra cima sempre. Opa, então perfeito. Vou encerrar com vocês dois, vamos? Por favor, pedir pro cinegrafista mostrar. Mônica e Fernando, voltamos ao estúdio.